E se ao invés de remover, eu quiser substituir uma string, dá para fazer com pandas? Sim, dá para fazer também. É só usar a função, você não vai acreditar, hein? Replace, que é substituir em inglês. Está aprendendo inglês aí, não está? Veja que a linguagem Python é tão poderosa, mas tão poderosa, que até em inglês ela ensina por tabela. Incrível, não é? Então, vejamos aqui o nosso conjunto de dados. Veja que eu tenho a coluna ID cliente. Imagine que, por alguma razão, eu queira substituir esse código, CG, por exemplo, por AX. Qualquer código, para poder criar um novo padrão nos dados, atender o regulamento, facilitar a análise, o que for necessário. Eu chamo o meu conjunto de dados, da SADF, na coluna ID cliente. Vou manipular o string, não é isso? Então, chamo o STR. Quero fazer um replace, uma substituição. Chamo a função replace. Aonde encontrar CG, substitui por AX. Ele vai aplicar essa operação e eu vou gravar aonde? Na própria coluna ID cliente do meu data frame. Então, estou salvando o resultado final. Veja que eu posso aplicar a operação e salvar no próprio data frame com essa sintaxe, com apenas uma linha de código em Python. Então, executa, depois verifica o red e aí está para você. Cadê o ID cliente? Onde era CG, substituímos por AX. Uma forma rápida e fácil de você limpar dados, por exemplo, manipular dados, criar um novo padrão para uma determinada coluna, fazer correções que, eventualmente, os dados tenham direto da fonte. Lá na fonte, os dados têm um padrão. Você precisa de um outro padrão para a sua análise. Pois bem, o replace pode te ajudar com isso também. Tudo isso que eu mostrei nesses vídeos anteriores, a partir desse carinha aqui, do STR, que ajuda você a manipular strings dentro de tabelas do data frame do Pandas, de várias formas, para facilitar o seu trabalho de análise no dia a dia. Isso aqui é fundamental para um analista ou cientista de dados, principalmente, mas também pode ser usado por um engenheiro de dados, que talvez tenha que criar um processo de limpeza de dados usando linguagem Python. Continuamos na próxima aula. Até lá. Tchau.